Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu faço um catadão das paradas mais legais aí do mês e indico aqui pra vocês e é qualquer coisa, gente, é desde roupa, alguma seriado que eu assisti, música que eu ouvi, enfim, são as paradas que eu vou indicando pros meus amigos no WhatsApp, tipo, caraca, você viu? Vai lá, compra tal lugar, tá um preço bom, ou você assistiu tal série, enfim, esse vídeo é isso, eu pego essas paradas que eu indiquei pra esses meus amigos e trago aqui pra indicar pra vocês, porque de fato vale a pena. Se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você está no lugar certo. Faz igual, mais de 130 mil pessoas e se inscreve aqui no canal, que é de graça, não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo e vamos lá. Primeira coisa que eu quero indicar pra vocês aqui é esse casaco que eu tô usando ele, na verdade, ele não é só um casaco, ele é um conjunto, vou até deixar passando aí do lado pra vocês, mas assim, o conjunto é irado, é muito maneiro, eu curto muito esse conjunto, mas esse casaco aqui eu tenho usado ele direto, gente, eu quase que eu tenho que me forçar a usar outra coisa, porque esse último mês deu uma esfriada aqui no Rio de Janeiro, então, né, sabe como é que é? Rio de Janeiro deu uma esfriada, a gente já joga um casaco de moletom e já vai pra rua. E aí, eu tô usando muito esse casaco aqui, ele é de moletom e ele é de abrir aqui, tá vendo? E aí, como aqui no Rio de Janeiro não fica tão frio, geralmente eu uso assim, só ele, não coloco nenhuma outra camiseta por baixo, eu uso só ele mesmo, fechadão. E eu curto muito ele, ele tem essa listra aqui branca na lateral, que isso ajuda a dar uma alongada, dá uma alongada aqui no corpo, ajuda a alongar também, embora a listra não venha até o pescoço, mas ele dá essa sensação de alongar aqui. Esse aqui, ele é da Puma, se eu encontrar em alguma loja online, eu deixo aqui o link pra vocês aqui na descrição, ou no primeiro comentário fixado, mas se não tiver nada, é porque eu não encontrei, beleza? Desse casaco e essa bermuda, na verdade, esse conjunto aqui que eu me amarrei demais. Outra coisa que eu quero indicar pra vocês, tô olhando aqui porque eu fiz uma lista no meu celular. Segunda coisa que eu quero indicar pra vocês é o curso de inglês que eu tô fazendo, que é o Speak Online. Gente, esse curso, ele é 100% online. E aí, ele funciona da seguinte forma. Ele tem uma plataforma online, né, óbvio, na internet, onde você entra e lá você tem a videoaula, que você assiste a matéria, um vídeo gravado, né, sobre a matéria. Depois você faz os exercícios, que são o homework, que são os exercícios relacionados àquela matéria. E aí, a gente pode baixar, fazer no Word, depois a gente envia pros professores lá, pra Speak.br, pra eles corrigirem. E aí, tem a terceira parte, que é a melhor parte, na minha opinião, que é quando a gente tem uma aula online com o Zoom, com uma professora de lá, uma professora, um professor da Speak. E aí, é só você e o professor, no caso, só eu e a professora, minha professora é a Vanessa. E aí, tipo, só eu e ela, eu vou tirando as dúvidas, e aí, ela vai fazendo perguntas, tudo em inglês, sobre a aula, enfim. Além de reforçar a matéria que eu assisti na videoaula e fiz o homework, além disso, também, a gente vai conversando ali em inglês. E é muito maneiro. Eu já tô, fui pro segundo módulo. E eu tô mó feliz, porque, enfim, agora a aula começa, a gente já consegue até trocar uma ideia em inglês. Acho que já vai pro segundo ou terceiro mês que eu tô fazendo esse curso de inglês. Então, eu esperei um pouquinho pra indicar pra vocês, porque, né, eu tava vendo ali se realmente era bom, de fato, se eu tá aí, aprender alguma coisa. E sim, eu tô conseguindo aprender e eu tô ficando bem feliz. Porque, gente, sério, se tem uma parada que é meu sonho de vida é assistir um filme ou um seriado em inglês, sem legenda. Sem legenda em português, no caso. E sem legenda em inglês também. É ouvir e entender tudo. E aí, eu tô me amarrando muito nesse curso da Speak. Por isso, eu tô aqui indicando pra vocês. Tem cupom de desconto, porque é o seguinte. Hoje, eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas é o seguinte. Essa aula, esse curso, ele é só 220 reais por mês pra você ter acesso a tudo isso que eu falei. Mas, se você fizer usando o meu cupom, que é esse que tá aqui na tela, que é o de Martins, você vai pagar só 180 reais. Você tem mais de 20, mais não. Tem 20% de desconto. E aí, você vai pagar só 180 reais. O preço tá muito bom pra você ter uma aula online. Ah, e a aula é uma vez por semana. Esse valor é de uma aula por semana. Enfim, eu tenho gostado muito, tenho conseguido aprender. E aí, fica essa minha indicação aí pra vocês. Eu vou até deixar o arroba deles também. Vou deixar o telefone, caso vocês queiram entrar em contato. Terceira coisa que eu quero indicar aqui, que eu usei muito nesse último mês. Teve até um cara que me mandou uma mensagem lá no Instagram, perguntando se eu tava careca, se eu tava com uma falha no cabelo. Enfim, que é essa touca aqui. Porque ele falou que eu tava, tipo, ah, toda vez que aparece você tá com essa touca. Mas, cara, gente, eu me amarrei demais nessa... Embora sim eu esteja com queda de cabelo, mas, gente, eu não tô careca não, tá? Mas eu tô usando essa touca, porque realmente eu gostei muito dela. E assim, nunca tive o hábito de usar a touca, mas agora eu tô. Eu gostei muito dela. Tô usando direto. Tem várias fotos já no meu Instagram com essa touca aqui. Ela é da Fila. É isso, fica essa minha indicação aqui. Essa touca verde, o tom dela, eu gostei bastante. Se eu encontrar também ela no site da Fila, eu vou deixar o link aqui embaixo. Esse modelo aqui é um modelo que eu gosto bastante. Eu tinha um outro modelo que ele tava até aqui em cima, mas eu tirei. Agora eu não sei onde eu botei. Que é uma touca oversized. Que eu já gravei alguns vídeos aqui no canal. Que às vezes eu usava aquela. Mas esse modelo mais justo, eu nunca tinha encontrado um que eu gostasse. Gostei desse aqui. Até mesmo uma etiquetinha aqui da Fila, eu achei bem legal. E aí fica essa dica aqui. Gente, às vezes a gente tá com uma camiseta de malha, uma bermuda, tipo, básica, um tênis branco. E, cara, você bota uma touca, o look já fica muito estiloso. Eu vou deixar algumas fotos passando aí pra vocês. Cara, tem essa aqui que eu gosto muito desse look. Que é a bermuda desse conjunto aqui, uma camiseta oversized branca, essa touca e o óculos de grau. Gente, eu me amarrei tanto nesse look, que se deixar, ele já tá andando sozinho aqui pela rua. Fica essa minha indicação. Vou até terminar o vídeo com ele, já que eu já botei com ela. Já que eu botei, agora eu vou terminar o vídeo com ela. E aí, outra coisa que eu quero indicar pra vocês também, que eu fiz, de novo, nesse último mês, foi o preenchimento nas olheiras. Cara, gente, sério. Preenchimento nas olheiras, isso é vida. Pra quem tem olheira, vai me entender. Gente, é sério. Às vezes a gente dormiu bem, a gente tá bem disposto, a gente tá de bem com a vida, mas a olheira dá um aspecto de cansado, que aí, às vezes, a gente chega num lugar, chega alguém e fala assim, cara, você tá cansado? Você dormiu bem? Você tá bem? E assim, você tá benzaço, você dormiu benzão, mas as olheiras te dão essa sensação de cansado, de quem tá abatido. E aí, é horrível. Eu digo por mim. Eu me sentia muito mal. Me sinto, né, quando eu chego num lugar e alguém fala, tipo, você tá mal e tal, tá tudo bem? Quando eu tô mal, aí, tipo assim, né, às vezes a terra deixa pra gente dar uma desabafada ali, pô, não, não tô bem, tá acontecendo isso e tal. Mas quando eu tô bem, eu fico assim, caraca, cara, tô com uma cara de morte, assim. E aí, as olheiras dão esse aspecto. Esse último mês, eu fiz lá com a doutora Mariana o preenchimento de novo, né? Que esse preenchimento, gente, com ácido hialurônico, a gente faz e ele tem um tempo de durabilidade dele, que vai de seis meses até um ano. Eu já tinha feito, já tinha oito meses que eu tinha feito, então o efeito já tava passando. E aí, eu fui lá e fiz de novo esse preenchimento. E aí, deixa eu só explicar. A olheira, existem dois tipos de olheira, que é a olheira profunda, que é por falta de gordura aqui, né? Então, ela começa a ficar funda aqui. E a outra é quando a gente tem a pele escura, que a pele, essa parte aqui da olheira, ela é mais escurecida por conta dos vazinhos que a gente tem aqui e tal, questão de irrigação da pele. Mas o que interessa você saber é que existem esses dois tipos, que é o profundo e o que é a pele escura. Se você tem a pele escura, não adianta você fazer o preenchimento com ácido hialurônico, porque ele não vai fazer a sua pele clarear. Existem alguns casos que quando faz o preenchimento com ácido hialurônico, mesmo tendo a pele escura, dá uma clareada, porque como dá uma descolada da pele dos vazinhos ali, então dá uma clareada, mas não fica ali 100%. O meu caso, né, específico da minha olheira, ela é mista. Então, eu tenho a olheira tanto profunda, quanto a pele mais escurecida aqui no cantinho. Eu vou deixar uma foto aqui do lado, mas eu não sei se no vídeo vai dar pra ver. Eu preenchi, tirou a parte da profundidade, mas o cantinho aqui ainda tá escuro. Então, eu continuo fazendo tratamento pra poder clarear a pele. E aí você tem que ir no dermatologista pra ele te diagnosticar qual é o seu tipo de olheira. Se é a profunda, se é a pele escura, ou se é a mista, que é o meu caso aqui, que é um problema, que a gente tem que, né, gastar mais, a gente tem que investir mais pra poder tratar ali e não ficar com essa olheira. Mas, se você tem olheira, trata porque você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai se olhar no espelho, você vai se sentir melhor. Até mesmo esse lance que eu falei das pessoas, às vezes, pô, se tá mal, tá abatido, você vai ver que isso vai diminuir. E assim, eu curto demais quando começa a passar o efeito do ácido hialurônico, eu já fico desesperado pra fazer. Essa foi a quarta vez que eu fiz o preenchimento. Então, enfim, é uma parada que eu indico porque eu faço de verdade. Já tem um vídeo aqui no canal de quando eu fiz a harmonização facial. E aí tem um vídeo. Eu deixei passando aí pra vocês aí do lado um pouco de como é o procedimento. Mas, se vocês quiserem saber detalhes e tal, como que é, vai lá assistir o vídeo da harmonização facial que lá a doutora Mariana, ela mesmo, explica melhor sobre isso. Não sou eu, né? É um leigo. Mas é uma dermatologista que tá lá falando pra vocês como isso funciona. Como eu sei que vocês vão me perguntar aqui nos comentários, o preenchimento com o ácido hialurônico nas olheiras custa mais ou menos na faixa de R$1.400. Você tem que ir lá e você tem que fazer a sua avaliação porque, né, vai depender de quantas ampolas vai precisar pra preencher e tal. Mas, fica mais ou menos nessa faixa de R$1.400. Beleza? Então, é isso. Eu acho que eu indiquei as paradas que eu mais curti nesse último mês. E aí, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Top do mês! Me conta aqui se você já fez preenchimento de olheira, se você já fez algum tratamento estético, qual que você fez. Tem um outro tratamento aí que eu tô até pra perguntar à doutora Mariana se ela faz. Mas eu não vou contar pra vocês aqui ainda, não. Eu vou ver se ela faz e aí depois eu vou trocar uma ideia com vocês sobre isso. Mas me conta aqui nos comentários se vocês costumam usar conjunto, se vocês gostam de usar conjunto ou não. Enfim, vamos trocar uma ideia, como eu falo, né? No vídeo. A gente começa o assunto aqui no vídeo, mas a gente termina aqui nos comentários. Então, é isso. Se você assistiu até o final, comenta aqui embaixo o top do mês que eu vou saber que você assistiu até o final e me deu a sua moral. Beleza? Então, é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!